Olá, seja bem-vindo ao canal Douglas e PJ Informática. Espero que esteja tudo bem contigo aí do outro lado da tela e vamos para o vídeo de hoje. Muito bem, no vídeo de hoje em vez de trazer um box, em vez de trazer conserto, em vez de trazer, sei lá, um problema, vamos trazer a solução para você. As dicas que eu vou te dar, eu estou aplicando na minha empresa e tem dado muito certo. Aplica aí e testa, com certeza vai melhorar uns 200% da sua empresa também. O que acontece? Primeiro de tudo, para você montar uma empresa e tocar ela para frente e fazê-la dar certo, primeiro de tudo você tem que gostar do que você faz. Não adianta nada você viver o sonho de outra pessoa, você trabalhar com uma coisa que você não gosta, mesmo que te dê dinheiro, entendeu? Porque vai chegar a um certo ponto e você vai ficar puto com aquilo e já vai trabalhar com desgosto. Você vai no outro dia e fala assim, nossa gente, o que eu vou ter que fazer para poder me livrar desse serviço? É uma coisa desagradável, entendeu? Então, primeiro de tudo, para o seu serviço dar certo, não importa o que você vai fazer, sei lá, vai mexer com unha, vai mexer com rede, vai vender as coisas, seja o melhor no que você faça, mas desde que você goste do que você faça. Porque se você for fazer uma coisa obrigado, entendeu? Sempre tem uma pergunta que eu vi uma vez no artigo da internet, o que que você faria de graça pelo resto da vida? E aí que está a resposta, se você faria de graça, imagine trabalhando e ganhando para poder fazer isso, imagine que facilidade. Então, gostar do que faz é um tópico e é o que você deve fazer, tipo assim, se você está no serviço obrigado, não compensa você estar no serviço obrigado, entendeu? Vai juntar outra coisa. Outra dica interessante que eu tenho para a sua empresa também, organizar suas coisas. Por que organizar? Porque vai chegar durante o dia e você já tem tal coisa para fazer. E uma coisa que eu vou deixar para vocês aí no final do vídeo, é um aplicativo chamado Evernote. Eu tenho usado ele aqui e tem me ajudado muito. Não só para as coisas da faculdade, mas como trabalho, agenda, entendeu? Você agenda as coisas, tipo assim, tal compromisso para tal hora, está marcado lá. Você vai fazer um controle, sei lá, cadastrar cliente, falar para o cliente fulano de tal, está devendo tanto, tem que passar tal dia para receber, você pode fazer também. E você pode, e ele fica sincronizado no aplicativo. Se você formatar o celular ou perder, você pode acessar do computador. Nesse vídeo aí que eu vou deixar no final do card para vocês, você pode clicar nele e vai ter um tutorial que eu fiz lá, do começo ao fim, muito simples, fácil e prático de usar, entendeu? Então, organização das suas coisas, essencial. Teve uma ideia para organizar alguma coisa? Anota. Nunca deixe para amanhã. Anota porque você vai esquecer essa ideia. E essa ideia, às vezes, pode mudar a sua vida. Então, tem outro tópico aqui que eu iria tocar com vocês. Não delegar o seu nome para outra pessoa. Suponha que você abriu sua empresa. Então, é sua empresa. Então, você não tem que fazer alguém tocar lá para você. Ah, vou esperar a boa vontade de fulano para poder fazer dar certo, fazer acontecer. A empresa é sua. Não delegue o seu nome para outra pessoa. Entendeu? É sua. Você que tem que fazer ela dar certo. Você não ama o que você faz? Seguindo os tópicos? Então, tem que dar certo. Outra coisa interessante aqui. Nunca. Eu falo nunca porque você pode ver os grandes milionários, os caras, os grandes investidores nunca tem uma fonte de renda só. Aí, você acontece o seguinte. Ah, Douglas, mas eu já tenho muito serviço e você quer botar mais serviço ainda? Então, você tem que arrumar outra fonte de renda que não seja mais serviço demais. Use a cabeça, pense. Entendeu? Igual eu estou fazendo aqui. Olha para você ver um exemplo na minha vida, na prática. Eu trabalhava... Eu trabalhava não. Eu trabalho ainda com consultoria na parte de informática e rede de infraestrutura e montei meu provedor de internet. São duas fontes de rendas. Aí, agora, o meu novo projeto é o seguinte. É o site que está desse lado aqui. Vou deixar na descrição depois para vocês visitarem. É um novo projeto. E esses vídeos agora que você... Igual esses que está assistindo. Eu trabalho dando a solução para vocês. Vocês me recompensam com consultoria, que eu tenho recebido muitas consultorias de fora. As pessoas, às vezes, querem montar um ponto a ponto. As pessoas querem tirar dúvidas sobre o equipamento. Entendeu? Eu faço essa consultoria e cobro uma quantia. Entendeu? Então, nunca, nunca deixe de ter uma fonte de renda só. Tenha mais de uma fonte de renda. Entendeu? Até porque, se você tem uma fonte de renda e ela quebra, você tem a outra. Suponha-se que você só tem uma fonte de renda, que é o único serviço. Quebrou? Já era. É igual você ser funcionário de uma empresa. Você é só funcionário daquela empresa. Do nada, você é mandado embora. O que você vai fazer da sua vida? Acabou para você. É game over, meu amigo. Então, se você é funcionário, tenha um outro investimento. Entendeu? Que o dia que acontecer, sei lá, seu patrão te mandar embora, acontecer algum imprevisto, a empresa falir, você tem outro retorno. Entendeu? É como se fosse um backup. É igual eu falo para os clientes. Nunca deixe coisas importantes num local só. No mínimo, em dois locais. Então, perfeito. E uma coisa que tem que sempre ter na sua empresa. Sempre inovar. Sempre. Não pare de inovar, não pare de estudar. Não fique para trás, entendeu? Eu já cansei de ver empresas que abriram antes, depois de mim, falir e quebrar por causa disso. Porque chegou naquilo ali e estagnou. Entendeu? Eu mesmo tenho feito um empreendimento muito grande aqui no meu serviço. Por quê? E muitos empreendimentos, meus clientes nem estão sabendo que estão sendo feitos. Eu comprei antena nova. Eu comprei cabo novo. Eu subi em torre de madrugada para arrumar equipamento para deixar a melhor internet para os clientes. Eu estudei consultoria. Novos, fiz novos projetos. Entendeu? Tem muita coisa que eu faço que os clientes não estão nem sabendo o que está acontecendo. Mas eu sei. Entendeu? Eu tenho que me dar o valor porque eu tenho que dar o melhor suporte para vocês. Entendeu? Tanto vocês que estão do outro lado da tela assistindo esse vídeo agora, como os outros clientes que eu atendo aqui de Paraná, que é a minha cidade. Entendeu? Então, nunca perca essa chance de inovar. Com essa chance de inovar, vai para você ver o tanto de coisa que eu aprendi esse ano. Eu melhorei meu inglês, eu aprendi a editar vídeo, eu aprendi aonde baixar os áudios para não tomar copyright. Eu aprendi a monetizar esses vídeos que vocês estão vendo, para rodar as propagandas, entendeu? Consegui fazer alguns investimentos. Então, não perca. Patrocinei alguns eventos. Não perca a chance de inovar. Essas eram as dicas que eu queria dar para você hoje. É um modo de solução também. Nesse canal você vai ver muitas soluções. Esse é o meu objetivo de vida. Das melhores soluções na área de informática ou desenvolvimento para vocês, que vocês precisam na infraestrutura. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Deixe o seu comentário aí. O que faltou nesse vídeo? O que você poderia acrescentar? O que você poderia retirar? O que você não concorda? Deixe a sua opinião embaixo aí. Estamos rumos aos 2 mil inscritos, começando agora. Tem menos de um ano que eu comecei a desenvolver o canal. Então, já está bom. Muitos inscritos. Agradeço a todos vocês que têm deixado comentários aí. Procurado também pelo Facebook, pelo Inbox. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado, falou. E a gente se vê no próximo vídeo.